Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Ultrapar. Então, a operação é uma holding de participações, está a Ipiranga, Ultragás e Ultracargo, hoje em dia, fazendo ali a operação, a gente teve a Oxiteno vendida no terceiro trimestre de 2021, a Extrafarma no segundo trimestre de 2021, ambas aqui, com vídeo aqui na descrição do canal dos trimestres de análise. Inúmeros vídeos para quem quiser um maior entendimento da operação na descrição, ativo que eu acompanho há bastante tempo, o vídeo do quarto trimestre de 2021 comentando as mudanças ali na tese de investimento, dado a redução do ímpeto de grandes compras por M&A e tal, por causa da mudança do cenário econômico, dificuldade aí de manutenção de uma alavancagem mais alta, tudo comentado no trimestre anterior, aqui embaixo também na descrição. Algumas questões aí a pontuar, inicialmente, que é uma parte que acaba pegando ali na teleconferência, mais discricionária, a venda da Extrafarma indo a julgamento pelo CAD, está visando definir ali possíveis remédios a serem adotados para não ocasionar ali um domínio muito forte em algumas regiões pela PagMenos, que comprou a operação, a previsão para decisão entre junho e setembro. De qualquer forma, isso daí não está written on stone, não é algo que dá para cravar a data, mas a expectativa da diretoria é essa. O primeiro recebimento do pagamento da Oxiteia não consta aqui nesse resultado, foi de 1.3 bi de dólares, 600 milhões desses 1.3 bi foram usados para um resgate de bonde mais caro, fazendo ali um gerenciamento do endividamento, buscando reduzir custo médio da dívida, o que é bem positivo, o restante fica para fortalecimento de caixa, quando a gente entra na alavancagem aqui, vale lembrar que faltam ali aqueles 700 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 3.4, 3.3 bi de reais. Operação comprometida com disciplina no uso de capital, o que é bem positivo, então ela está aberta para a M&A, para compra de outras operações, aquisição, mas só se for algo muito positivo, eu vejo como bem interessante, dado que a gente tem ali algum ganho para ser tido investindo nas operações que a gente tem hoje em dia, especialmente a Ultragás e Ultracargo bem positiva, e Piranga, algum trabalho ali para ser feito, para melhorar a operação como um todo. Um do deal distranquilo novamente, vale lembrar que é o que se tem no Extra Farma, tão como o Proforma aqui, dado que são ativos vendidos, o que muda a contabilização do resultado. A receita líquida com aumento de 42% e earn year, versus o mesmo período do ano passado, que foi um período bem prevencionado, é uma estabilidade, é uma queda de 1% versus o período anterior, o EBITDA excluindo não recorrentes e excluindo operações descontinuadas, com crescimento de 16% versus o mesmo período do ano passado, 12% versus o período anterior, o que mostra versus o crescimento da receita líquida, uma melhoria na margem versus o período anterior, que tinha uma margem mais pressionada. O lucro líquido com crescimento de 236% versus o mesmo período do ano passado, mas quando a gente bota o comparativo ali com 18% de crescimento versus o período anterior, a gente vê que mostra mais um retorno a níveis mais normais de lucratividade do que propriamente um crescimento estrondoso, não deixa de ser positivo, mas não é algo para a gente sair estourando foguete, é algo positivo de continuidade da melhoria da operação. Fluxo de caixa com forte demanda devido à necessidade de capital de giro, está causada ali em grande parte pelo aumento dos preços dos derivados de petróleo, a gente vê o preço do petróleo subir violentamente para manutenção de estoque, a gente precisa de mais capital de giro, nada anormal, casado com a operação, digas de passagem, essa evolução toda da operação acabou gerando esse resultado bem positivo também. Parte da operação, como eu disse, coberto com folga pelo caixa da venda do Occitano, que não consta aqui nesse resultado. Foi um bi, alguma coisa ali de demanda de caixa, nada que assuste. A alavancagem com aumento para 3,1 uma vez, dívida líquida sobre EBITDA, vale lembrar que a gente não tem aqui o caixa da Occitano, só para lembrar mais uma vez, a recompra de bonds em abril ali é bem positiva, tirando aqueles 600 milhões de dólares em bonds, que custavam mais caro ali no custo de carregamento dessa dívida, sempre atuante aqui a operação e a gestão no liability management, no gerenciamento de dívida. A redução do custo médio ali que a gente consegue ver bem positiva, está reduzindo justamente a despesa financeira causada pelo carregamento dessa dívida. A gestão, inclusive, fala que mais do que 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, não dá para manter nesse período de juros mais altos. Então, eles devem justamente trabalhar para manter aquilo ali abaixo de 3 vezes. Clássico aqui no canal sempre o panorama pelas operações, para quem quiser pausar, a gente vê a Ipiranga, com trabalho de melhoria sendo feito ainda, bastante espaço para evolução. A gente vê melhoria na margem, depuração de lojas, se não me engano 55 lojas depuradas, com crescimento em outras localidades mais interessantes. A Ultragás, que dispensa comentários, com EBITDA record, para primeiros trimestres. Então, nesse período do ano, esse daqui é o maior EBITDA que a gente já teve aqui. E a Ultracargo, na sequência, com EBITDA record, period, em geral, na história da operação. Basicamente, uma ótima operação. A minha posição está aqui do lado, veio aquela redução ali, reduzindo o preço médio. Não vejo problema nenhum em aumentar posição para reduzir o preço médio, eventualmente, quando liberar a caixa, levando em consideração outras possibilidades ali. A operação é resiliente, aprovou isso em 2020. Bons resultados, a gente viu um resultado bem relevante, positivo. O preço é extremamente descontado, não acho que está casado com uma operação que está rodando da forma que está o foco ali, em projetos menos faraônicos, é o que eu vejo como positivo. Talvez um M&A e fusão e aquisição de pequeno porte. E consertar ali a Ipiranga, que tem um investimento previsto considerável para justamente evoluir na operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um belo detalhe. Um beijo a todo mundo e amanhã nós temos mais análise. Valeu, galera! O que será?